Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com Colony Seed Um jogo de Tower Defense e Construção e Gerenciamento Onde você controla seus exércitos e manda assim, meu Deus do céu Eu não sei muito bem como é que é Mas, na verdade, já tinha pego esse jogo faz algum tempo Nós recebemos ele de graça, tá? E vamos testar, né? Ele tem em português Então vamos lá, introdução O século XXII foi cheio de promessos A revolução AI A tecnologia nanite A energia limitada FTL Drive e mais Ushered in an unprecedented era Of peace and prosperity Then the Zenos came Almost overnight, strange structures Started appearing all over the earth Each near a power generator Then Zenos emerged And started attacking the power generators At first, there were only a few And those were easily defeated But they kept coming And the hastily assembled defenses Were quickly overrun Then the unthinkable Then the unthinkable happened The Zenos disabled the safety systems Of earth's power generators Which were being powered By miniature black holes These black holes Drawn to each other like magnets Sped to the center of the planet And exploded The earth was completely destroyed Within days Similar events occurred on Mars The Jupiter colonies And elsewhere throughout the solar system Two weeks later Nearly all life in the solar system Was dust And memories The mankind was reduced To a handful of colonies Scattered around the galaxy Interessante Mas não é assim que buraco negro funciona Tá? Bom, vamos lá Quero agradecer aos desenvolvedores pelo jogo Então vamos iniciar aqui Colônia Alpha Os Zenos destruíram a terra Tudo que nos resta são as colônias Pagamento 2500 dólares Bônus Bantei a cidade A vida da cidadela acima de 50% Loja Barreira Torre de espingarda Armadilha Gatling Oh que da hora Prédio Cidadela Habitação Então habitação Eu pensei que esse jogo era tower defense Mas parece que você criou a cidade Bom, vamos lá Convidar Conquistas Placar Configurações Então só é Então vamos clicar aqui Ó, tem história É quem quiser dar uma pausa e ler Só pra não ficar muito longo Agora eu tô me lembrando Eu ia trazer esse jogo pra vocês Mas ele não estava tão polido E não tinha em português Aí eu falei Ah, quer saber? Eu vou esperar um pouco Já que está em early access Aliás, aquele EA No título Entre parênteses ali É de early access, tá? É eu que coloco Pra fácil identificação E... Era por isso que eu não tinha trazido Tá? Mas parece que agora Está normal, né? Então vamos lá Vantagem Vantagem Ó Então vamos lá Ok Bem-vindo, comandante Este breve tutorial Vai ajudar você a começar Esta é a cidadela O prédio mais importante da colônia Proteja este lugar a todo custo Para deslocar a visualização Segure o botão Ah, obrigado Use a moda no house Para... Ok Aperte Delete Delete Isso aqui é do Warcraft Tá? É, vai por mim É, clique em uma unidade Para selecioná-la Clique e arraste Para selecionar várias unidades Do mesmo Ah, isso aqui é normal Shift para adicionar Clique duas vezes Para selecionar Toda... Padrão de estratégia Tá? Eu pensei que era só Tower Defense Mas parece que não é não, viu? Esta é a sua nave de comando Use-a para construir defesas E prédios da colônia Sim Reparar danos Aperte C para selecionar Aperte C para... Quando a sua unidade de comando For selecionada Você poderá dar ordens Ok Os objetivos da sua missão São exibidos aqui A sua missão atual É proteger a colônia alfa Do ataque dos Xenos Né? Os Xenos surgem aqui E percorrem o trajeto Indicado até a colônia O que é isso aqui? Clique neste botão É possível Loja Há dois tipos principais de defesa As torres e armadilhas As torres podem ser usadas Beleza Shift Opa Colocar uma... Ao colocar uma torre Segura o Shift Para manter a torre Dentro do alcance Da barreira de energia De uma torre existente Eu seguro o conto Para impedir a formação De uma barreira de energia Entre torres existentes Ah, mas espera aí Ah, então você não tem uma parede Que impede os inimigos As torres, elas criam uma barreira de energia Que impede Então o Maze você faz através das torres O metal é necessário para construir O metal das unidades de inimigo É automaticamente aproveitado Você pode reciclar torres Assim, eu estou lendo o mais importante O básico a gente já sabe, né? Capacidade Construir habitações Aqui podemos ver o nível de energia da colônia Em missões posteriores Será possível aumentar o nível de energia Construindo uma melhoria do reator E o gerador de energia Sim Algumas missões tem perigos Que podem diminuir a velocidade Causar danos Até... Tá Você pode forçar os inimigos A ir até o perigo usando... Ah, entendi Aham As opções defensivas nacionais Vão aparecer aqui Tá Ali embaixo Outros tipos de jogos Tá Beleza Para obter mais Continuar Boa sorte Bom Aqui está a pausa Claro Nós não vamos Enfrentar ainda Então aqui Habitação Forneça alojamentos E entretenimento Estação recreativa Para tropas e trabalhadores A colônia Fábrica aeroespacial Ainda não É pré-determinados Os locais Tá Pelo que está aparecendo Fábrica de veículos Defensivos Incluindo robôs Isso aqui Quer dizer Que é o caminho Da onde o inimigo virá Então por exemplo A primeira coisa Que nós sabemos De um tower defense É que nós podemos Também fazer ele Dar toda essa volta Ou simplesmente O que nós vamos fazer Nós vamos tampar aqui Tá vendo Nós vamos tampar aqui E eles vão ter Eles serão obrigados A passar por aqui Onde tem uma armadilha Certo Então vamos ver aqui Barreira Ela custa 80 Demora 1.3 Mas permite passagem Das unidades aliadas Não é possível Ah Perto de um gerador De portal Entendi Então por exemplo A gente constrói aqui E aqui Pronto Certo Aí ele vai construir Engraçado Ah tá Assim Engraçado mesmo Você pode construir Enquanto está Pausado Então Mas como é que Eu ligo aqui Reciclar Recicla unidade Melhorar Barreira categoria 2 É Então Tem um problema Tem um pequeno problema Essa barreira aqui Que nós Ah Olha Recicla por 100% Do valor Cara Isso é ótimo É Então é aqui mesmo Tá certo Será que Tem que segurar Ah Tá Tem que segurar o shift Eu não sei se os inimigos Vão É Vão conseguir Passar por aqui Tá Então Torre de espingarda Não Eu não quero Não quero Construir com isso Mas falou que era Era pra segurar o shift Bom Não É isso mesmo É isso mesmo Aqui ó Ele não vai impedir De passar Ele não vai Ah tá vendo Aqui ó Ele ainda tá passando Por aqui Mas por que Que eu não consegui Construir isso aqui então Por que será né Agora sim Ele tá passando Por aqui Estranho né Ele não ter conseguido Tampar aquela parte Bom Eu sei Eu sei Eu sei Tá um pouco estranho Ah as unidades Tá aqui Control 1 Anota É isso mesmo Control 1 Nós definimos Anota não né Definimos Um grupo Certo Ah então Vamos lá Tudo pronto A UDA começa Aham Larva Unidade de combate Xeno Beleza É claro Que eu vou Não se preocupa não Que eu vou fazer Uns mails Estão Só Um Upgrade 150 Né Olha só Ah Ah disso Eu não sabia Disso eu não sabia Ok Unidades aéreas né Tem como patrulhar aqui Tem Tem como patrulhar Pronto Interessante 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 Caramba 700 Nível de energia Máximo Atingido Como eu sei Que tá Com nível De energia Aqui Eu acho Que o ideal Vai ser Fazer o seguinte Reciclar Não Deixa eu ver Uma coisa Fornece Alojamento Não Fábrica Não Fábrica De veículo Ah Olha aqui Robo leve Ah tá Então vamos lá É Então podemos Reciclar Para o 100% Do valor Né É Eu sei Ele vai perder A condição Dele De 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 itens Né De itens Não De magia É Sei lá Ah Então Olha só Entendi Entendi É porque Aqui É porque Ele não Alcança Aqui Ó Então Beleza Nós Fechamos Aqui Agora Eu queria Pelo Menos Fechar Aqui Ó Porque Eles são Obrigados A vir Pra cá E dá Pra nós Fazermos Algumas Coisas Ali Então Vamos lá Então Aqui Ela requer Energia O que é Definido Como Energia Aqui Não Cara Eu tô gostando Eu não pensei Que seria Assim não Só A música Que é Meio Dramática Demais Mas Tá De Boa Não Fiz Fiz Porcaria 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 Mandei Vocês Patrulharem Mandei Eu não sei Por que Ele iniciou Sozinho Eu não sei Por que Não era Pra ele Ter iniciado Sozinho Tá Último Checkpoint Ah Então Beleza Ok Então Reciclar Ctrl Enter Será Que foi Isso Sem querer Eu apertei Isso 160 Deixei ele construindo, nós não podemos atualizar, porque precisa de nível de energia. Cadê o nosso grupinho aqui, beleza? Eu vou fazer mais um aqui, ótimo, certo? E aqui? Cara, será que dá? Eu quero fazer ele voltar aqui, ó. Virem pra cá. Não, mas pra eles virem pra cá, preciso ter um aqui no meio, é. Não, não. É meio, é meio, é meio, é um pouquinho, é, um pouquinho fechado aqui pra construir. Pera aí, rápido. Beleza. É, ainda assim não tá muito bom, mas tudo bem. Então esses aqui, eles vão patrulharem. Fica o botão esquerdo. Então eles vão patrulharem para as unidades aéreas e essas quatro torres aqui vão tentar destruir os inimigos pra não deixar chegarem lá. Acho que nós podemos mandar pra cá, né? Não terá unidades aéreas não, né? Ah, a torre de shotgun, ela, ela dá linha área. É, eu acho melhor ainda deixar aqui. Aí aqui, ó, é o seguinte, podemos ver isso aqui, ó, processo na classificação, ó. Ou seja, provavelmente, quanto mais você mata, mais a sua classificação aumenta. Ah, até que tá forte. Agora eles vão destruir esse aqui. Boa. Ah, e ele também ataca. Olha só. Onda destruída, ok. 700, aí habitação, então... É que eu acho que aquele ali é besteira, entendeu? Aí aqui, é... Ah, então, o meu problema, o que eu estou fazendo de errado, é que é o seguinte, eu estou pensando que as unidades, elas têm um espaço maior para andar. Mas tá vendo cada um desses quadradinhos? Nós chamamos de grid, né? E nesse grid, apenas um quadradinho é o suficiente para elas poderem andar. Então aqui, eu não deveria construir no meio. Eu deveria fazer um lugar bem pequeno aqui. E... Tipo assim, certo? Apesar que é o seguinte, elas já... Ó, elas já estão com quantos por cento? Não, ele já está com 87%. É, então, eu vacilei um pouquinho. A onda começa em 40 segundos. Ah, aí é complicado, né? Tá bom, né? Aí, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa armadilha aqui. Aí, nós vamos... Deixa eu ver... Nossa Senhora, não era tão difícil assim. Eles vão vir para cá, eu não quero que eles venham para cá. Então, para passar para cá... Eles têm que vir para cá... Eles têm que vir para cá... Vem para cá... É, então, eu quero que esse aqui... Ah, ele demora mais para construir quando ele está em batalha. É, então, o joguinho é muito bem feito. Ah, aqui ele está carregando. Tá. Vou mandar ele destruir, porque... Para ele ganhar a masterização e tal. Na vez que ele tem esse porcento. Beleza. Aqui, ó. Ficou com uma patente a mais. 5%. Tipo... Tá. Ok. Aí, aqui é o seguinte. Como que eu irei fazer... Como que eu irei fazer... Para isso aqui... Não tem sentido. Então, é assim... Na verdade, não. Tá errado isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Pronto. Aqui, eu acho que já ajuda um pouco. Aí, também, podemos fazer assim. E aqui... E aqui... Ah... Vamos ver. Acho que eu vou fazer mais duas unidades. Na verdade, cancela. Ah... Tá meio alto, né? Tô achando um TD muito legal, cara. Muito legal. É só para pegar o esquema de maze dele, que é meio... Eu achei meio assim, sabe? O quê? O quê? O quê? Peraí! A própria barreira ataca? Interessante. É... 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 É P de patrol, né? Onda destruída. Agora, eu acho que nós podemos fazer a recriação ali. Checkpoint salvo. E é legal, porque você pode repetir o checkpoint. Realmente, ficou bem legal. Construção pendente. Ele tá indo construir? Está. Então, vamos fazer o seguinte. Ah... 300, tá bom. Ele está criando lá. Eu vou deixar apenas três aqui, tá? Aliás, eu vou deixar vocês patrulhando aqui. E vocês vão para lá. Só toma cuidado com esse laser aqui no meio, tá? Espera. Agora vocês vão. Beleza. Entretenimento, instalações e criativas para tropas. Ah, aumentou o... O... A quantidade de robôs, né? De população que podemos ter. Então, vocês serão o time 1. Eu queria poder apertar o P e dar patrol, né? Mas... Cara, eu tô gostando. Tô gostando mesmo. Eu achei muito legal. Um TD standalone assim, ou seja, por si... O jogo em si, e não o mod, alguma coisa. Eu acho muito legal. Ah, a torre já passou de... De patente aqui, ó. Opa? 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 Oxi, eita, eita, pronto, acontece, acontece É 1, ok, porque é 1 eu não sei né, mas Então são 130, certo, então nós vamos pegar aqui e Você tem 40, ótimo Vocês vêm para cá Se vocês quiserem, vocês não precisam ir por aí, que aí é perigoso tá É isso, exatamente, vocês podem ir por lá Exatamente Então, não possui modelo nano, nós temos que liberar né, cidadela Assim, não tem mais o que construir tá, é a primeira fase até porque Então agora é a última onda É, deveria ter uma hotkey pra isso, então vamos lá Será que cada vez que você vai passando as fases, você vai ganhando alguma coisa externa Por exemplo, você ganha pontos e aí esses pontos você, não só compra uma unidade nova né, mas você começa com mais dinheiro, isso e aquilo Que é interessante viu Então, na verdade filho, você tem que ir pra lá tá É pra atrizar também filho É pra atrizar também filho Cara, gostei Cara, gostei, realmente, bem legal Acabou Não, ondas destruídas, tá Quantas unidades, mais três, beleza Então, porque se tiver, assim, eu sei que tem mais veículos né Você pode construir mais tanques, já tá liberado aqui, não possui modelo nano e tal Mas, se você puder melhorar fora da fase, aí fica legal também Pronto Vamos acelerar a velocidade Ah, fácil, vai Ah, fácil, vai Ameaça extrema? Ah sim, claro, o boss Você me ataca? Óbvio que ele me ataca Óbvio que ele me ataca Opa, o que que é isso aqui? Da onde veio isso? Opa Tá bom Tá bom Ah, demora pra fazer Ah, demora pra fazer Oh, filhos Filhos Cadê o chefe? Ah, tá bom Ah, tá bom Excelente trabalho comandante, além de ter salvo a colônia, a Alpha também ajudou a garantir a sobrevivência a nossa raça, 2500 Beleza, nós vamos ver pra que serve o dinheiro Novo tipo de jogo, infinito, RAM, voltagem concedida, a nave de comando ressurge mais rapidamente É É Dois novos itens da loja, modelo 2 e nano fecha, informações inimigas e torre laser Loja Vem com a fábrica, bombardeio, requer fábrica aeroespacial, enxame de drones Isso aqui são ataques Lasers duplos, a nave comanda equipada com o segundo laser que aumenta seu poder de fogo Emissores de nano fecha, substituído por um modelo mais ou menos, resolvendo o menor de serviço de construção e reparo Interessante esse aqui, hein Os setores da gravidade determinados em vez de força inimigos que estão vindo em sua direção Categoria 2, 3, você já tem Torre laser Então dá pra nós comprarmos a torre laser Os lasers duplos e esse Certo? Interessante O que é isso aqui? Artefato Detectado Construa Construa fábrica aeroespacial Então Construa seis torres laser Eu acho que eu vou primeiro nessa porque nós conseguimos cumprir as coisas, tá? Então vamos lá Eu peguei o ovo e o neve E o cão Poderam com a voz e tal, mas... Ó, se vocês quiserem ler aí Tá aí, tá Vantagem É, isso aqui é besteira, né? Pagamento, construa seis torres laser, vantagem e bônus Ah, vai liberar aqui, ó Ah, que interessante Então são oito ondas Aqui, fábrica de veículos Habitação Fábrica aeroespacial Nós temos oitocentos Então já temos duas habitações Fábrica de veículos Por enquanto Então, deixa eu ver uma coisa Ah, nós podemos fazer ele dar a volta por aqui Talvez Talvez Por enquanto Para, isso aqui é o dano dele, né? Então... Hum... Para cá É isso aí Vamos ver agora se dá certo, né? Pronto Eu sei que tá bem no cantinho, mas, né? É, eu acho que tá dando certo Não tô certo Tem mais? Cadê? Tem mais? Cadê? Tá... Então, eu posso construir enquanto eu tô pausando, né? Tá... Ok, já temos um poder de fogo maior É maze, né gente? Tem que fazer... É concluir maze Pena que eu não posso mandar ele ficar em... Em patrulha Não! Ah, mas e armadilha? Cara, armadilha não é tudo isso não Aí você me lasca Aí você me lasca Aí você me lasca Aí você me lasca Tá, entendi Ah... O pior é que eu tenho um caminho muito... Ah tá, só tampar aqui Entendi É... Vai ter que guardar um pouquinho de dinheiro pra tampar aqui, ó Vamos lá É isso, cara É muito forte isso aqui Olha isso, é muito forte Ok Tá, então... Você vai lá consertar Tá... Eu creio... Que aqui esteja tranquilo Tá... Pronto Eles não vão upar, não? Olha, não é... Não... Ele não destrói É muito difícil Beleza... Beleza... E eles não passam de nível... Ah, uma passou de nível Aqui eu posso construir? Não... Aqui, aqui, aqui não Então você será pra cá Tá... Pronto, bônus de seis torres de laser Vamos lá... Vamos lá... Que lindo Não vai, cara... Não vai, cara... Essa é a é a pena... Tá... Que lindo Que lindo Então... É, então... Que lindo Que lindo Que lindo meu deus do céu, tá, tá bom, tá bom, tá bom, ok, ok, me desculpa, me desculpa, eu não queria mesmo Cara, mas estou gostando muito, 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 muito mesmo O comandante está quase nível 2, hein Não, 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 não Não, 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 não Ah, não, não, filhos, 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 vem pra cá Até porque vocês podem passar ali, né Ah, as torres contam como Como estrutura, é, como comida também, né Capacidade de unidade Oh, nível 2, hein? Opa! Não dei chance. Não dei chance. Não! Ah, fiz errado. O que vocês estão fazendo? Ah, eu acho que eles não passam mais não. A não ser o boss. O boss provavelmente ele vai passar. Outro H. Outro H. Vai, 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 vai. É, torre nível 2 aqui nós não temos. A que mais está matando é essa de laser e essa aqui, ó. Pronto? Chegaram? Ok. 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 Meu Deus, quanta unidade. Ah, que legal unidade é feita aqui no top. E aí? Ok. 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 difícil não. Essa aqui foi mais fácil que a primeira até. Pagamento, bônus, aí beleza, vantagem concedida, ótimo. Torre de reparos, armadilha gravitacional. Deixa eu ver uma coisa, vantagem, as unidades produzidas, serão teletransportadas até o bó... Ah, olha só. E aqui, qual é a vantagem? Torre de reparo, são fortificados com habilidade duas vezes mais resistente. Defesas. Ó, liberou uma coisa, aqui, né? Liberou isso aqui. É, deixam ele, é, retarda, né? Deixam eles com slow. Eu vou precisar comprar essa aqui. Tem tanque carabina, tanque leve, velocidade, manovabilidade, alcance 150, dano 25, blindagem 400. É, eu vou comprar o tanque carabina. Constrói aeronaves. Só que é o seguinte, a aeronave nós não temos ainda. Talvez ela libere agora, né? Entendi. Mas beleza, pessoal. Eu vou... O que que é isso aqui? Eu não sei se vocês viram, mas olha isso aqui. Plantagem concedida. Isso aqui quer dizer o quê? Ah, sobrevivência. Não, mas por que esse escudinho aqui? Será que é porque foi no... Foi no normal? Aí nós temos que vencer no difícil? Ah, se for... Aqui, ó. Progresso do jogo. Soma do nível... Ah, é isso mesmo, ó. Difícil 3. Crédito 50. Artefato recuperado. Que é aqui agora, que nós vamos pegar ele, né? Mas beleza, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Eu gostei bastante. Sério mesmo. Eu achei muito legal, tá? Então, dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição do canal vai ficar caro aqui de vocês. Deixem nos comentários que vocês acham. Se vocês quiserem curtir, fica à vontade de se inscrever no canal também. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.